E agora vamos ao comentário de política com José Nelman e Pinto. Depois que o ministro Bruno Araújo largou o Ministério das Cidades, alegando que a divisão do seu partido prejudica o seu desempenho, muita gente achou que agora sim o PSDB está saindo para atender o centrão que está querendo ocupar aquele espaço. Não é bem assim. A Luísa e o Nunes não quer sair do Ministério das Relações Exteriores, Luiz Linda Valoá certamente também não, e por aí afora. E o Embaçaí, que é o mais importante, o ministro de Relações Institucionais, está disposto até a ir para o PMDB para ficar no emprego que ele está. O PSDB dá a impressão que está num abraço de afogados com o Temer, à espera de largá-lo no momento preciso antes de afogar. Olha, essa é uma ilusão que todo mundo, qualquer pessoa que abraça um afogado tem. É muito difícil encontrar esse timing. É muito mais provável que afunde junto, até porque essa união, ela é também transmitida ao público. Agora, enquanto isso, o centrão, que não tem nada a ver com a situação, fica aí comemorando que o Ministério da Cidade, que o Bruno Araújo deixou, tem muita verba e muito poder. Resta saber se essa verba e se esse poder vai reverter a péssima imagem que os políticos, em especial os do centrão, têm para evitar que isso seja contaminado na eleição, garantindo a permanência do foro privilegiado. E eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em pé!